Fala galerinha do YouTube, trazendo pra vocês em mais um review de um projeto que estará sendo lançado nos próximos dias Inclusive esse lançamento já está na Pink Sale, está batendo ali recordes né galera, chegando ali a realmente a quantidade de BNBs incrível Você vê que nesse momento esse projeto aí chega a bater gente em 72 horas 95 BNBs vendidos, isso mesmo Então hoje eu trago pra vocês ali Avatar Musk Vest, essa criptomoeda aí que será lançada né, que ela traz um jogo play to earn Baseado ali, lembrando muito né gente, o filme Avatar e tem ali né, um dedinho ali digamos ali de ligação que eu falo com o desenho, a imagem ali de Elon Musk Uma homenagem né, melhor falando assim, mas vocês podem ver aí pela tela né, digamos ali que isso ali realmente, esse projeto ali vingando Será um jogo muito interessante né, porque as imagens ali são imagens realmente muito bonitas né, nós vemos ali que os gráficos são gráficos ali Realmente que quando a coisa virar né, pode ser um jogo muito interessante, olha só gente Hoje você está tendo aí a pré-venda né, digamos ali iniciada dentro da Pink Sale né, você vê que é um token ali, uma criptomoeda Tá, vamos chamar assim que o motorzinho do Google entende dessa forma, na rede BEP20 ali né, AMV o token Ele gente, se refere ali né, a um token utilitário dentro da rede BBSC né, do Avatar Musk Vest e você tem um jogo ali, play to earn Eu vou traduzir aqui pra que vocês vejam né, o site está todo em inglês ali, para que vocês saibam né, como que funciona Olha só gente, em 2017 eles desenvolvedores descobriram né, e chegaram ali ao jogo para ganhar né, pela primeira vez jogadores tinham a possibilidade de ganhar para jogar algo totalmente revolucionário ali para a época O metaverso 3D, o universo de Avatar Musk Vest é o metaverso dentro da web 3.0, que fará você navegar e descobrir a Pandora X como nunca antes Você terá seu próprio avatar, que será único e disponível ali como NFT Token de utilitário ali, o Avatar Musk Vest gente, é um meme coin utilitário, é criado ali pelo CFO Tommy Santiago e o COO Igor Silva Junto com sua equipe internacional lá na Inglaterra, com escritórios na Índia e nos Estados Unidos Armazene tokens AMV em sua carteira e receba recompensa Então o que acontece, segundo os desenvolvedores ali, segundo o projeto né, aquelas pessoas que estiverem ali armazenando o token AMV Receberão em troca ali uma renda passiva em BEP20 ali, o SDT, isso mesmo A cada nova transação de compra ou venda, vocês conhecem muito bem isso ali Para vocês ali que tem, no caso ali, a criptomoeda Baby Dogecoin, meme coin, Baby Dogecoin né Você segura Baby Dogecoin e você recebe ali uma renda passiva né Então você vê ali que eles estão ali em contato né, para parcerias ali, para conseguir fazer uma listagem Dentro da CoinMarketCap, dentro da CoinGecko né Então você vê ali que ele tem auditoria pela Cyberscope e aprovado ali, no caso, na Pink Sale pelo KFC né Os caras fizeram um KYC ali dentro da Pink Sale Então o KYC da Pink Sale ali está ok, passado ali pelo Cyberscope né, auditado E eles estão aí já em contato para poder fazer uma listagem dentro da CoinMarketCap e da CoinGecko Olha só gente, tendo uma visão aí sobre o projeto Os humanos não podem respirar na atmosfera Pandora X, que é rica em dióxido de carbono, metano e amônia Eles têm máquinas e robôs com inteligência artificial Além disso, eles não têm uma convivência pacífica com os naves né Porque não entendem ali a sua cultura de venerar e sentir profundamente a natureza Olha só, o CFO ali, Tommy Santiago, CEO ou Igor Silva, que são entusiastas do mercado cripto e grandes fãs ali do filme Avatar Conseguiram unir suas paixões e trazer o universo de Pandora para o metaverso E para deixar ainda melhor, Alan White criou ali o metaverso para chegar a Elon Musk Que será o responsável por nos levar ao planeta Pandora X Você lembra né gente, essa história que lembra muito né, a criptomoeda DoGelonMars, gente, DoGelonMars Que tem ali também né, os planos de chegar em Marte com o Elon Musk, isso mesmo Olha só gente, a equipe ali de Avatar MuskVest, né É composta ali por Abraão Oliveira, que é diretor executivo Tommy Santiago, diretor financeiro E Vicente Becker, designer de mecanismo ali de software Olha só, vamos partir ali para os tokenomics Os tokenomics, né, o tokenomics ali da nossa querida MV ali Avatar MuskVest, ela é composta da seguinte forma O fornecimento ali né, o supply ali de 100 milhões de tokens Na pré-venda ali você terá 40% liberado Na liquidez você tem 23.52% E o jogo ali 15%, né Marketing 7%, venda privada 5%, desenvolvedores 5% O lançamento ali terá uma queima de 3.68% E você tem ali né, que no caso é desbloqueado 0.8% Olha só gente, você vê ali Que esse jogo, né Esse token, esse cripto projeto Ele vem buscando ali trazer algo diferente para o mercado Uma vez que você tem ali A ideia, né, do potencial que um jogo de metaverse Baseado ali em tudo que está sendo dito Pode trazer Então é aquele negócio, né gente Os caras estão investindo Esperando aí que a comunidade apoie Então realmente os caras estão buscando Trazer ali para vocês Algo utilitário que seria o jogo ali, né gente Dentro do Avatar MuskVest Que é o metaverse ali do AMV Agora você está pronto para jogar, né E conquistar ali o Pandora X O universo de Avatar MuskVest É um metaverse dentro da Web 3.0 Que fará você navegar e descobrir ali O Pandora X como nunca antes Então essa aqui é a primeira visão ali, né Que você tem aí desse projeto Que está passando por pré-venda Você vai fazer os seus estudos Você vai tomar a sua decisão Porque isso aqui é um review Como eu sempre falo para vocês Eu trago para vocês os projetos que acho interessantes E cada um ali toma a sua decisão Ah Renan, isso aqui não é legal Ah Renan, isso aqui não é legal Ah Renan, está na pré-venda Ah não Renan, vou esperar sair a pré-venda E entrar para a venda lá na PancakeSwap Você toma a sua decisão Afinal de contas é o seu dinheiro, né Se você ganhar você não vai me dar nada E se você perder também é o seu dinheiro Que você está perdendo Mostrar uma coisa aqui interessante para vocês Eu fiz alguns levantamentos aqui, né Pontos importantes que eu percebi, né E isso aqui são os destaques O AMV, gente O AMM Coin com objetivos a serem alcançados Faltam apenas alguns dias ali Para o lançamento da pré-venda KYC Auditoria Projeto de origem estrangeira Segundo desenvolvedores Os investidores ali ganharam o SDT BEP20 Como recompensa por manter ali o AMV Ele já tem 5 NFTs, né E os naves prontos Eles irão ali lançar mais 5 NFTs de humanos E suas máquinas de inteligência artificial Estamos ali entrando, né Em contato com a CoinGecko Segundo que está no white paper CMC para listagem ali 5 dias após o lançamento Seria a CoinMarketCap Lançamento do jogo Play to Win, né Que é o P2E ali Parceria com Pixel e Dexville Quais são as observações que percebi aqui nesse projeto? Baseado no que a Pixel nos mostra Eu vi que eles têm ali KYC E auditoria Desenvolvedores públicos E 60% da liquidez bloqueada ali por um ano A pré-venda já tem ali alcançado 95 BNBs Agora vamos partir aqui pra dentro, tá Da Pink Sale Essa aqui é a Pink Sale A Pink Sale ali é uma plataforma, né De lançamentos ali de criptomoedas E você vê ali que Avatar MuskVest Nesse momento está dentro ali da Pink Sale A criptomoeda ali Avatar MuskVest que finaliza ali a sua pré-venda Em 5 dias Isso mesmo, 5 dias A pré-venda será finalizada Então, pra você que quer comprar Avatar MuskVest ali na pré-venda Você vai acessar o link que tem nessa descrição, né Que é o link aqui da Pink Sale, né Que você vê aqui, ó www.pinksalefinance Lá o chipete, tá E o número aqui do contrato E a rede Pra vocês ali que ficam falando Ah, é só indicação É link ali de indicação, né Que é não sei o que Programa de afiliados Não vou colocar programa de afiliados, tá Vocês sabem que eu gosto de ser, digamos ali Bem sincero com vocês E pra depois não ter essa reclamação De vocês falarem que é link de afiliados Eu vou copiar isso aqui, ó Que tá aqui E vou colocar pra vocês ali Na descrição desse vídeo Então, olha só, galera Vocês sabem que os projetos de criptomoedas Ultimamente estão sendo assim Quando virem, você pega no início Dá muito bem É claro que nós passamos ali por alguns percalços Por isso que eu falo pra vocês Todos os dias eu fico ali minerando Fico garimpando Já falei pra vocês como funciona o mercado de criptomoedas lá no grupo E hoje você tem ali a possibilidade, né De encontrar um projeto com potencial Mas quem vai dizer se vale a pena ou não Vai ser você Você vai colocar aí nos comentários desse vídeo Tá Eu trouxe pra vocês Realmente mostra pra vocês Que os caras tem ali, né A intenção, um projeto Que se virar pode dar muito certo E quando você para e observa Que os caras já venderam ali 95 BNBs, né gente E tem ali, né No caso, a liquidez bloqueada Por um ano Você percebe ali, né Que no caso Esse projeto pode dar muito bom Então, cara Avatar Mas que veste É um grande lançamento ali Segundo o meu ponto de vista Que está saindo dentro, né Da nossa querida Pink Sale Você tem todas as informações aqui De contratos Supply, né Tokens ali para pré-vendas Tokens ali para liquidez, né O market cap inicial Que nesse momento já está em 49.973 dólares, né E você vê Então, realmente Que um projeto que pode, né Dar muito bom aí Então, basta Que a comunidade Abrace o projeto Você vê que ele será listado ali Primeiramente Na Pancake Swap E a liquidez O percentual de liquidez ali É de 60% Então, galera Olha só Vou deixar o link aí Da Pink Sale Para você que quer comprar Pela Pink Sale Chegar primeiro Você acessa o site da Pink Sale Caso você escolha comprar Faça ali a sua compra E você que quer esperar, né No caso, né Você espera ele ser listado Lá na Pancake Swap Mas o importante Para quem decidir Estar dentro do projeto É estar dentro do projeto, né Para quem realmente Acredita no projeto E olha só, gente Não para por aí, não Porque no Twitter Avatar Mas que veste Já tem ali 10.200 seguidores A comunidade deles no Twitter Você pode observar Que dentro do Telegram Já tem aqui No grupo do Telegram deles 2.227 membros Dentro ali do Telegram Onde a sua comunidade Todo tempo ali Está trazendo informações Sobre esse projeto E Avatar Mas que veste Vai caminhando ali Para o seu lançamento Então, coloca aí nos comentários Você vai comprar Avatar Mas que veste Você compraria Avatar Mas que veste No pré-lançamento Qual é o seu ponto de vista Ou você vai aguardar Para comprar lá Na PancakeSwap Coloca aí, galera E lembrando, galera Sempre que vocês precisaram De mim Estou lá no grupo Do Telegram, tá E lembrando que Criptomoedas, gente No meu canal Não é indicação De compra, venda E manutenção Eu trago para vocês O que está acontecendo No dia mais importante O mercado de criptomoedas Os principais lançamentos E como Avatar Mas que veste Está aí nos principais lançamentos Ficou ali no ranking No top ali Da Pink Sale Trago para vocês aí também Muitas pessoas me pediram Entrei em contato ali Com o projeto E trouxe para vocês hoje ali O Avatar Mas que veste Que está dentro da Pink Sale Faça seus estudos E sucesso ali Na sua escolha Até o próximo vídeo Tchau